E aí pessoal beleza aí meu celular aqui com mais um vídeo se inscreva no canal ativo o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos deixa nos comentários top 5 ou top 10 e me insisto que você mais gosta aqui do canal meu celular dele tamo junto é nóis então bora lá reagir com as batalhas do do bravo demais mas agora não jogo praga jude será que ele tirou a levada deve ser do mesmo buraco que você caga fatality mano fatality tudo destruiu nesse round rapaziada se inscreva no canal e deixa lá no vídeo é uma samba fatality mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu falando de emoção chega em casa triste escrevendo o querido diário de novo eu tomo uma surra por doutor esse cara que é muito história o cara esse cara fora muito mano ele fez um monte de perguntas foi nem retórica ele tá falando te acompanha tipo no abacaxi mas você tá mudando o plano ei você era meu amigo uma temporada pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos ae quando a gente fez um dois anos e se ele quisesse o doce acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui Tudo tá mandando te puxar Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando gostaram, eu escrevo isso Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei Você joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar essa batalha Que sem copiar alguém Inutilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar vocês Embaq barra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Quando eu nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, Jay-Look Tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço Mano, tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda que tem dado que cê manca Manda ver esse cara sua boca aqui de ar Faz a preta, não sei lá, só faixa branca Você agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, espírito santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo nosso Olha o que esse cara fala Mano, repara-te quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu ia muito bem Você trouxe visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito santo desconhecido hoje Tem virtude guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode pra quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparado tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente, Atlante, catagomia Passagem, vim no seu estado Aqui pra te matar Mais calmo desse jeito Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver esse liga Cheia look vai chegar agora Mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Cheia look te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio aí Acabo contigo na construção Cê tenta só que você não te segue Porque cê não foge a diplomisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Colão, 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 colão Colão, 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 colão Colão, colão, colão É, é, cê tá ligado, mano Você quer que não cola nada Mas sabemos, mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado E no vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano Não entende dessas parada Quer falar de trap Mas no lifestyle é fake Manda se, mano O typebitch é o caralho Eu sou independente Do próprio beatman Do próprio beatman que é mais futebol Por isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batado no free-to-loop Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê vai ser o seguinte Pau no futebol hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tudo no FL20 Ei, só que você é muito lit, jota mano É, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o fruit loop E com outras dimensão, cê tá cortando só no fruit ninja É fruit ninja, mas cê tá fraca E é por isso que cê é Patrick Estrela, tu tu joga a faca E é por isso que eu fator, tá, tem cor Pode vir com isso ódio, eu macho o negrão Ei, me traz um cigarro, que eu dou um trago E se me der uma foca, fazer um mato, você e o Bolsonaro E essa aqui é meu parceiro Ei, eu falo besteira, mas o que ele se passa, tinha uma taxa Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo, porque o cabelo no deserto Ei, não é você nem hip-lop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimas e facadas feitas Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um hilário É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, mostrou nas favelas e logo perceeu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiões de anos, pode ser de verbo, ele filha Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento, você não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado, improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um de ordem É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que cê não tá Não me estressa, cê falou a besta, só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, ê, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador Você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um rodo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA Os melhores gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira É melhor cê lembrantar Porque seu baile tá comendo E o garoto tá dançando Marcos tá falando merda Mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim Só tá lá para afilar Você pode falar, mas não entanto De R.E. eu sou foda Empina banco do pé no banco Empina moto com dois pés no banco Dudu empina moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um loja de 5 e era da rara Então, pra perguntar Dudu, você tá marcando o titolo Que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor só não pagar Tipo a vozinho que ia da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata Mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Sua corpo pega fogo Você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Pistola com numeração raspada E é aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Eu sou um motoqueiro Eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for verdadeiro é melhor Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe Que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clogo Então eu sou super ação Botafogo Eu virei nego drama Por isso que a minha rima Mano, agora é partida É tipo o negro dama Destruir o minha casa Foda-se Eu tenho um orante Pra me dar várias camisas Então apesar disso Que foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio pelo carinho Ruma 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rima Sulo HD Tamo junto É nóis Falou